O nome dele é Homem-Aranha e ele é o mais novo pescador da região. Ele está fazendo uma pesca nesse super canal. Será que ele vai conseguir pegar algum peixe nisso aqui? Sei não, hein, galera. O Homem-Aranha não está muito bem, não. Mas bora ver, já vai deixando o seu like e vamos ver como que vai rolar. Ai, 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 quem está vindo ali? Puxa, eita. Ainda bem que não me viu. Deve ser o cara do Greenpeace. Ah, Homem-Aranha, o que você está fazendo aqui? Pescando em local proibido. É proibido pescar aqui, Dudu. É sim, eu sou o ministro da pescaria e eu faço parte do Rio Grande do Sul, junto a médio com Santa Catarina. E eu cuido do Ministério da Pescaria e você não pode pescar aqui, Homem-Aranha. Duende Verde, mas você sabia que eles vão diminuir o imposto federal sobre as comidas de peixe e isso vai aumentar a produção de peixe no Brasil em 40%? Eu sei que vai fazer isso, mas você pescando aqui, você espanta todos os nossos camarões e eles vão pra Argentina e a Argentina pesca esses camarões e vem vender pra gente com 40% a mais de pós, Homem-Aranha. Olha que droga, isso é coisa de gente burra. Então vamos fazer o seguinte, vamos autorizar a pesca em massa em rede aqui mesmo que já pega tudo pra nós. Pode ser, mas antes a gente vai ter que acabar com o vilão, o ministro dos tubarões, que ele tem o contrato pra comer camarões e a gente tem que acabar com ele, senão os camarões vão fugir agora pra África. É verdade, o ministro dos tubarões, ele é o responsável por tudo isso, aquele corrupto... Isso, corrupto de cabeça de tubarão. Sobe aí que a gente vai diretamente do cartório e pegar primeiro a assinatura do presidente. Vamos lá, a gente vai pegar a assinatura do presidente, depois a gente vai atrás do ministro tubarão pra poder parar com essa parada de que todos os camarões são propriedade dele. E aí nós vamos ter o maior camarãozado do planeta, ou melhor, da América Latina. Eu adoro cheiro de peixe. Igual as dadidas. Ah, Homem-Aranha, por que o Tarcígio não teve a ser suas pranhas? Ele poderia ter feito um asfalto aqui. Ih, é verdade, cara, que droga. Olha, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. O tubarão. Tubarão ministro. Olha que filho da mãe. Vamos ver o que ele tá falando com aqueles assinatura. Ele tá fazendo contato com o China. Não são o China, são mais argentinos. Olha só, vamos ouvir o que eles estão falando, calma. Oh, hoje nós temos que fazer aquilo que falamos ontem. Vamos ter que capturar todos os camarões para deixar todos eles para a Argentina. Assim, eu posso vender para o Brasil com 40% de imposto, sendo que 10% deste 40% vai para o meu bolso. Estão entendidos? Chefe, chefe, tenho uma dúvida. Habla. Os camarões, nós tiramos a casca ou comemos com casca? Imbécil. É isso que tu mereces. Os camarões só tiram a cabezola, porque a cabezola tem merda, como tu. Agora, vamos, vamos pegar as redes e vamos levar todos os camarões para a costa argentina, porque lá é legal pegarmos com rede. E depois vendemos no Brasil mais caro. Eles são burros? Que se dane. Você estava ouvindo isso, duende? Sim, Homem-Aranha. Meu Deus, ele acabou com o cara na nossa frente. Sim, e ele disse que ele faz parte do esquema. Ele é o cara que proíbe da galera pescar camarões aqui no Brasil, porque ele está ganhando lucro com a revenda desses camarões por um preço mais caro lá da Argentina para cá. Eu não acredito, Homem-Aranha. Estou com raiva. Nós vamos ter que... Calma. Vamos ter que ir lá no gabinete... Vamos ter que ir lá no gabinete do presidente e mostrar a filmagem que você fez de tudo que ele disse. E daí depois eu quero ver o que o presidente vai botar de lei para a gente poder capturar e roubar todos os camarões com rede. Com certeza. Sobe aqui que a gente vai diretamente para o gabinete do presidente. Bom, galera, tomara que ele aprove as nossas medidas preventivas. Aí estamos chegando. Olha, muita calma, Homem-Aranha, muita calma. É o presidente do Brasil. Olha o marininho. Opa, fala, irmão. E daí, irmão? Só na boa? É o homem do peixe? Olha o bolsonato ali. Olha o bolso, olha o bolso, bolso! Caraca, o bolso está velho, hein? Olha o moron ali. O senhor não deixou os bolsos sufocados. O falta de um hospital, porque o dinheiro para comprar respiradores foi desviado. Hum? Hum? E tudo bem. Perdoa uma resposta, está pafúrdia. Eu não falo inglês. Ingrês. Hum? Hã? 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 Eu quero falar sobre o Car Bank. Foram 400 bilhões. Hã? Caixa econômica, 45 bilhões. Eita. Tudo isso, senhor? Eita, quanto não... Eu não vou pagar nada. Eu não vou pagar nada, senhor. É, a gente está tentando afedar o governo. Hã? Eu nunca falo isso. Mas lá atrás, você via melhor... A gente tem que ficar em casa, a minha mãe. Se não tivesse a hora... Ah, senhor. Posso, presidente. Posso, posso. É, Duende... Duende, cala a boca. Ô, seu presidente, ó. Eu e o Duende, a gente... Tem uma filmagem aqui do... Do ministro dos tubarões. E a gente... Como é que é, Duende? A gente viu ele dizendo que... Ele está fazendo parte de um esquema de corrupção em que ele... É... Não... Ele vai jogar bombas no mar para os camarões irem para a Argentina e vender mais caro para o povo brasileiro. Sim, porque aqui no Brasil é proibido fazer pesca de camarão com rede. Ali na costa, ali da parada ali. Então, a gente queria aprovar a pescaria em rede ali, que aí o tubarão vai perder o seu esquema de corrupção, entendeu, senhor presidente? Eu trouxe aqui a minha pauta para colocar na PEC, a PEC dos pescadores com rede. Ah, e eu trouxe... Eu só queria saber, o senhor pode fazer isso para nós? Um decreto ditatorial meu. Ah, então tá bom. A lei me garante isso. O que a imprensa começou a perturbar? Hã? Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Sim. Se você for me visitar, vai lá lá, vai lá. Agora, eles começaram a querer ter acesso, quem ia visitar no Alvorada? Ele deixou. Uhul. Ele deixou. Show de bola. Valeu, senhor presidente. Então, vambora. Ô, Blende. Vamos meter o... Olha aquele tubarão. A gente vai acabar aquele tubarão e vai ficar com todos os camarão. Aí, seu tubarão. Acabou o teu esquema. Agora nós vamos poder fazer pesca em rede aqui, otário. Vamos! Salvamos o Brasil! Salvamos. Vamos pescar, Duende. Vamos comer cá. Vamos. Escondidinho de camarão. Uhul. Jogo novo de camarão. Camarão para todo mundo. Até para a Bahia. Yeah, galera. Os heróis conseguiram salvar o dia. Quero dizer, o Duende Verde é um vilão, mas ele se uniu ao herói. É isso. Até a próxima e tchau. E aí, meu Deus. Tchau, tchau. E aí, vamos.